Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirma empenhorabilidade de verbas públicas destinadas à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para fomento de atividades desportivas. O bloqueio de mais de um milhão de reais da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa foi determinado pela Justiça a pedido da Rádio e Televisão Record. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu o bloqueio dos recursos públicos para entender que eles têm destinação específica e não integram o patrimônio da Confederação. Em recurso especial ao STJ, a RECO alegou que a empenhorabilidade de verbas públicas seria restrita aos valores repassados a instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não abarcando os recursos destinados ao esporte, pois não haveria dever do Estado de prestar esse tipo de assistência, mas apenas de incentivar a sua prática. Porém, o ministro relator Luiz Felipe Salomão considerou ser incontroverso que o dinheiro cuja apanhora se buscou tem origem em repasses à Confederação para atividades como a preparação de atletas para as Olimpíadas e a participação em outras competições internacionais. Para o ministro, se afigura correta a solução dada pelo Tribunal de Origem, que considerou que os aportes financeiros, oriundos de recursos públicos federais, exclusivamente destinados ao fomento do desporto nacional, recebidos em contas bancárias específicas, não são penhoráveis. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da RECO. Legenda Adriana Zanotto